Vou esquecer Deixa eu esquecer um beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E fico um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver pra me entregar Como eu quero de novo um beijo ser muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso E eu quero suas vozes Como eu quero de novo um cheiro de amor que vem chegando Contraindo o seu corpo de sol pra mim Como eu quero de novo um beijo ser muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso E eu quero suas vozes em mim Como eu quero de novo um cheiro de amor que vem chegando Contraindo o seu corpo de sol pra mim Não me esquecer um beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E fico um pedaço de você em mim E hoje eu quero de novo um beijo ser muito gostoso E hoje eu quero te ver pra me entregar Como eu quero de novo um cheiro de amor que vem chegando Contraindo o seu corpo de sol pra mim Como eu quero de novo um beijo ser muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso O jeito que eu quero suas vozes Como eu quero de novo um cheiro de amor que vem chegando Contraindo o seu corpo de sol pra mim É que não é Eu vou lá comprar um Cara, você tá chegando pra lá Vê se encontra Vamos trancar ali Vê se consegue dar o rodeio O que você não deixou?